Essa saudade do mar Do infinito ou das ondas Do infinito ou das ondas Nosso olhar Peguei o muu azul Eu queria ir Eu queria ir pra o mar Eu tenho um objetivo E começo a ir A fantasia me ajuda A encontrar o meu caminho Eu sinto dor Mas depois só fazer isso Eu queria ir Eu queria ir pra o mar Eu queria ir pra o mar Seja gentil, selvagem Como um coração Este é sempre movimento Eu sigo sua força E sem jogo Eu sigo sua força Eu tenho um objetivo e começo a ir A fantasia me ajuda a encontrar o meu caminhão Eu sinto dor, mas posso fazer isso Eu queria ir, eu queria ir pra o mar La da ya, la da ya La da ya, la da 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 La da ya, la da ya Da-da-da